Inicialmente, agradecer aos organizadores do evento, aqui representados pela Tamara, pelo convite a vir participar aqui com vocês. E saudar aos estudantes de economia de todo o Brasil e de boa parte da América Latina, dos demais países da América Latina, que estão aqui presentes, se irmanando e debatendo um tema que é da maior atualidade no momento atual, que é o tema da integração e, sobretudo, com essa consigna maravilhosa, nosso norte é o sul. Bem, o nosso tema é o papel da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho. Eu vou tratar desse tema e relacioná-lo com o tema geral do Congresso, do encontro, que é exatamente a questão da integração. Em segundo lugar, eu vou tratar esse tema na longa duração, como os economistas costumam falar, no longo prazo, tratar de maneira escritural e não apenas na conjuntura, essa temática. Bem, eu vou dividir basicamente em três momentos. Eu não sei se eu vou ter tempo dos 30 minutos, mas vou tentar me disciplinar para tratar desses três momentos, que eu acho importantes do ponto de vista do debate aqui entre nós. O primeiro momento vai de meado do século XIX até a grande crise do começo do século XX, que eu considero a crise que vai de 1914 a 1945, duas guerras e a Grande Depressão. Esse é o momento de nascimento e consolidação da Divisão Internacional do Trabalho. Em meados da década de 1840, a Inglaterra, que já tinha conseguido se industrializar e se tornaram, como disse Celso Furtado, na oficina do mundo, propôs ao mundo o livre comércio, a prática do livre comércio. E muitos países não aceitaram, basicamente países que já tinham alguma indústria, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, França, Rússia, não aceitaram essa prática do livre comércio, e seguiram praticando o protecioneiro como se praticava também na Inglaterra antes. Mas outros países, particularmente a América Latina, ou foram, ou receberam a imposição, não vou entrar nesse detalhe de como foi, se deu isso, por parte da Inglaterra, ou as oligarquias locais que se interessavam em exportar produtos primários, aceitaram adesão à prática do livre comércio. Dessa prática, resultou em divisão internacional do trabalho. Inicialmente, sob comando da Inglaterra, que depois foi compartilhada por mais seis países, exatamente aqueles seis que não haviam aceitado o livre comércio, e haviam conseguido se industrializar rapidamente. Em que divisão, qual a natureza dessa divisão internacional do trabalho? Os países centrais, inicialmente, com a Inglaterra no comando, produzir e exportar produtos industriais, e os países da periferia, particularmente da América Latina, produziam e exportavam produtos primários. Qual a consequência disso? A consequência disso é o que o Rui Mauro Marini, que eu tive a honra de ter tido como meu orientador de doutorado, chamava de intercâmbio desigual. Significa o quê? Que os países da periferia, exportadores de produtos primários, exportavam por um preço abaixo do valor, e por sua vez importavam produtos industriais por um preço acima do valor. Certo? E é um processo que se deteriora, segundo mais tarde, descoberto pela CEPAula, que ela chamou de deterioração dos termos de intercâmbio. Então, esse intercâmbio desigual se deteriora. E se manifesta como? Se manifesta na prática, através da transferência de valor, transferência de excedentes, da periferia, dos países da periferia, para os países centrais. Isso beneficia os países centrais, porque, de um lado, o capital industrial, o grande capital industrial dos países centrais, podia ter um custo de matéria-prima mais barato, e, por sua vez, pagar a força de trabalho, menos do que necessitaria pagar, porque tem alimentos conhecidos pela periferia, a um preço mais baixo. Então, isso aumentaria a possibilidade de aumentar a taxa de lucro nos países centrais. E qual a resposta imediata dada pela economia da periferia, que o Marini chamava de economia dependente? Para poder transferir com a parte do valor gerado para o capital industrial monopólito dos países centrais, a resposta era a superexploração da força de trabalho interna. Você pagar a força de trabalho abaixo do seu valor. Então, a divisão de ação do trabalho leva a intercâmbio desigual, que leva à superexploração da força de trabalho. Bem, essa situação se agravou a partir do final do século XIX, quando se consolida uma nova etapa do sistema capitalista mundial, que já não era mais concorrencial, cada vez mais monopolista, que é a etapa imperialista. Na etapa imperialista, com a exportação de capital dos países centrais para a periferia, a periferia responde, enviando lucros e juros para os países centrais. Então, já transferia a renda, já transferia o valor através de intercâmbio desigual. Além disso, transfere o valor através da remessa de lucros e juros. Bem, então, essa era a resposta da economia dependente, no contexto dessa divisão internacional do trabalho. Abriu um outro caminho, abriu uma alternativa que poderia, eu diria, diminuir os efeitos internos desse intercâmbio desigual, dessa transferência de valor para os países centrais, que devia, consequentemente, diminuir a superexploração da força de trabalho. Que era o caminho da integração, de busca da integração. Essa questão da integração esteve presente, não significa que a integração iria resolver inteiramente todos os problemas, mas iria ampliar os caminhos de desenvolvimento da região. A questão da integração esteve presente, teve a independência. Vocês já devem, em ligo, tomar o conhecimento, que o primeiro grande congresso para buscar a integração da América Latina se deu em 1826, no Panamá, chamado Congresso de São Pichón, liderado por Simón Bolívar. Daí em diante, a cada década, se tentava, novamente, realizar um novo congresso, buscando a integração. Isso foi até a década de 1860. Final do século XIX, o Martíro, o Martíro, líder da Revolução Cubana, votou novamente a propor a integração da América Latina. E, algo que pouca gente sabe, porque muita gente sempre diz que o Brasil sempre esteve de costas para a América Latina, mas, em 1910, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Rio Branco, propõe o que ele chamou de pacto ABC, pacto Argentina-Brasil-Estil, como instrumento de integração de toda a América do Sul. E, mais na frente, o Sandino, já na Grande Depressão, o Sandino foi, Augusto César Sandino, líder da Revolução Nicaragães, contra a invasão dos Estados Unidos, propôs, mais uma vez, a integração da América Latina. Então, você vê, desde 1926, até a década de, ao longo de 100 anos, foram nascendo propostas de integração da América Latina. Nenhuma delas, infelizmente, conseguiu se consumar. Qual a razão básica? Por que não conseguiu se consumar? Havia, naquele momento, uma disputa entre uma potência emergente, uma potência nascentes, e uma potência consolidada, pelo domínio econômico da região latino-americana, que era a disputa entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Isso aí se manifestou, já os Estados Unidos, na década de 1940, invadindo a anexão da metade, a metade do México. O resultado é que terminou, o século XIX, a América Latina dividida economicamente, ainda que não territorialmente, entre essas duas potências. De um lado, os Estados Unidos dominando mais a América Central e o Norte, e a Inglaterra dominando, basicamente, a América do Sul. Praticando o intercâmbio desigual, praticando a divisão internacional do trabalho, criou o intercâmbio desigual, e, consequentemente, a superestoração na América do Sul. Esse é o primeiro grande momento da divisão internacional do trabalho. Segundo, com a Grande Depressão, e as duas guerras, porque, na verdade, as duas guerras da Grande Depressão fazem parte da mesma dinâmica de crise, se tratou do esgotamento de um padrão de reprodução econômica e política, que já vinha do século anterior. Então, se deu uma crise profunda. Nessa crise profunda, também entrou em crise aquela divisão internacional do trabalho clássico. E como é que se manifestou essa crise? Pela resposta dada por vários países da América Latina. Os países que já tinham algum grau de indústria anterior, particularmente Brasil, Argentina, México, Colômbia, Chile e Uruguai, apesar de ser um pequeno país, já tinha algum grau de indústria anterior, esses países responderam à crise acelerando o processo de industrialização. Inicialmente, sob controle nacional ou de capital nacional ou do Estado nacional, e mais na frente da década de 50 e diante, desnacionalizando boa parte da sua economia. Com a presença do capital estrangeiro. Esses aí são os países de tipo A, chamado, na tipologia da banha-bambia, que esteve aqui ontem com vocês. Temos países de tipo B. Países de tipo B foram os países que se industrializaram mais tarde, do que esse que eu vi em Peri, começaram a industrialização já na década de 50, e já realizaram a indústriação diretamente sob controle estrangeiro. E há um terceiro tipo de país que nem se industrializou, permaneceu produzindo produtos primários, como já haviam produzido antes. Ou bem, nesse momento, muda um pouco a divisão internacional do trabalho clássico. Ou seja, vários países da América Latina, que eram meros produtores de produtos primários, passaram a ser produtores de produtos industriais. E muitos deles, inclusive, passando a exportar produtos industriais. Na década de 60, o Brasil já tinha uma parcela importante da sua exportação, final dos anos 60, primeiros anos 70, de produtos industriais. Então, isso mudou um pouco a divisão clássica em cada um trabalho. Mas não mudou inteiramente a lógica. Porque, apesar de se industrializarem, a produtividade média dos países da região era menor do que a produtividade média dos países centrais. Consequentemente, no intercâmbio entre os países da região e os países centrais, permanecia o intercâmbio desigual. E salvo um momento curto, que foi no final dos anos 60 e primeiros anos 70, também ocorria a deterioração dos termos de intercâmbio. Você cada vez mais se vendia mais barato e cada vez mais se comprava se comprava mais caro. Certo? E, além disso, se intensificou, como eu falei, a desnacionalização da economia, que é a presença interna do capital estrangeiro. Isso significa que a remessa de valor para o exterior, pela via do intercâmbio desigual, e pela via da remessa de lucros e juros, se intensificou durante esse período, durante essa nova etapa da Divisão Internacional do Trabalho. E, ao ter se intensificado, se intensificou a superestoração da força de trabalho. É um momento que podia, aparentemente, diminuir a superestoração da força de trabalho e melhorar as condições de vida do trabalhador, no Brasil, por exemplo, que seria um momento chamado milagre. Já que a economia está crescendo aceleradamente, poderia distribuir melhor a renda. O Delfinelli dizia, na época, que se tinha que, primeiro, fazer o bolo para depois distribuir. Não é deixar o bolo crescer para depois distribuir. E o próprio ditador da época, o Médici, chegou a dizer o seguinte, o Brasil é um país rico com o povo pobre. E eu demonstrei isso na minha tese de doutorado. Como aumentou a superestoração exatamente no momento em que a economia mais se desenvolvia. Exatamente o que estava enquadrado naquela lógica da Divisão Internacional do Trabalho como nação dependente na sua relação com o resto do mundo. Por bem. Então, nesse momento, na fase inicial dele, dessa etapa que eu estou falando, houve também tentativas de buscar um outro caminho. Buscar um outro caminho. Já em 1941, o Brasil assinava com a Argentina um pacto que implicava em criar uma união adoneira, implicava em criar um processo de integração regional. em 1951. Em 1952, o Perón propôs ao Getúlio Vargas, presidente do Brasil, trazer de volta, atualizar o chamado pacto ABC, que não tinha conseguido se implantar na parte anterior. O Perón chegou a dizer o seguinte, ou nos integramos ou no ano 2000 seríamos dominados. Em 1952. Em 1960, o propósito da CEPAL se criou a LAUC. Isso aí você virou ontem a Boa e a Bambia já fazendo esse histórico. Se criou a Associação Latino-Americana de Livro e Comércio. Então, houve várias tentativas de integração, no entanto, nenhuma delas se consolidou. A LAUC se criou enquanto órgão, enquanto instituição, mas 20 anos depois da sua criação, ela não havia conseguido cumprir o seu papel de integração. E era uma integração realmente comercial. O nome está dizendo, a Associação Latino-Americana de Livro e Comércio. E aí vem a questão, por quê? que essa nova tentativa, nesse novo momento de busca da integração, por que ela não se realizou? Eu falei que lá no momento anterior, houve a disputa entre duas potências pelo domínio econômico da região. E terminou as duas potências dividindo economicamente a região. Nessa nova etapa, qual é o fato novo? Qual é o padrão econômico mundial que se estabelece a partir de então? Uma economia mundial sobre a geomunia dos Estados Unidos. Então, consolidou-se a geomunia dos Estados Unidos no período de pós-guerra. E ao consolidar-se a geomunia dos Estados Unidos no período de pós-guerra, consolidou-se o seu domínio econômico sobre a região. A Inglaterra foi sendo afastada do espaço econômico que ela tinha na região latino-americana e, no seu lugar, foi cada vez mais ocupando espaço as transnacionais dos Estados Unidos. E foi exatamente a ação dessas transnacionais dos Estados Unidos que inviabilizou o processo de integração da América Latina. Dividir para reinar. É a máxima dos poderosos. Então, esse é o segundo momento. Terceiro momento. Esse padrão econômico de pós-guerra sobre a geomunia dos Estados Unidos entra em crise entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70. A primeira, uma grande demonstração dessa crise é quando os Estados Unidos em 71 realizam o maior calote de todos os tempos. Os economistas não gostam de usar expressões como essa. Tem que usar economês. Mas eu sou um economista diferente. Então, eu uso economês, uso expressões vulgares e tal. Porque, é o que eles fizeram para o Italo. Eles tinham um acordo com o mundo feito em 1944 em Bretton Woods que o dólar passaria a ser dinheiro mundial. só que para ser dinheiro mundial tinha que ter paridade com o ouro e livre conversibilidade com o ouro. Se quem tivesse dólar podia trocar em ouro. De repente, os Estados Unidos decidiram romper com a paridade e começaram a desvalorar os algólogos e romper com a livre conversibilidade. porque muita gente acha que o sintoma que o detonador da crise foi o aumento do preço do petróleo em 73. Na verdade, não foi. O detonador da crise foi em 71 com o aumento com o conflito da paridade da livre conversibilidade. Aí se abre um novo momento que é o momento que eu diria que vem até os dias de hoje. Eu tenho uma hipótese que cada vez mais se comprova. Essa hipótese eu levantei quando eu fiz a minha tese de doutorado nos anos 70 e de lá para cá eu venho cada vez mais comprovando ela que naquele momento iniciou-se uma crise de longa duração esgotou-se o padrão de reprodução econômica padrão de reprodução do capital de pós-guerra iniciou-se uma crise de longa duração em que há alguns momentos de expansão mas o que predomina é a estagnação da economia mundial de experiência que vem de lá para cá. Há vários momentos que a economia expande um pouco mas logo depois mergulha numa nova uma nova crise. Bem alguns países alguns governos da América Latina tentam responder a essa crise de várias formas. Como eu estou querendo me focar na questão da integração vou pegar esse âmbito da integração. Já no começo da crise de 1975 o propósito do governo do Brasil na época o general Gaia o governo do México e o governo da Cheveria e o governo da Venezuela Carlos Andrés Pérez se cria o que se chamou de SELA Sistema Econômico Latino-Americano. Qual era a ideia do SELA? A ideia do SELA era buscar integrar cada vez mais os países da América Latina como um mecanismo de defesa de defesa da crise mundial como um mecanismo de defesa do impacto da crise mundial e das ações adotadas pelos governos dos países centrais para sair da crise que eram ações que não fundamentais prejudicaram a economia da América Latina. Então o SELA tinha esse significado. Logo depois de 1980 se reatualiza a LAUC e se transforma a LAUC que não tinha conseguido se implementar na LAD Associação Latino-Americana de Integração. Bem a LAD em muitos aspectos foi um passo atrás em relação a LAUC mas tem um aspecto importante foi criada uma cláusula que permitia acordos subregionais dentro da integração do conjunto da América Latina permitia acordos subregionais de países que tivessem maior grau de identidade maior proximidade e que permitisse avançar mais rapidamente o processo de integração. E é exatamente usando essa cláusula que se começa a criar o Mercosul Mercado Comum do Sul que começou a partir das cartas iniciais de 1985 feita entre o Brasil e a Argentina depois de 1986 foi feito um acordo terminou em 1991 sendo formalmente construído o Mercosul já não mais só no Brasil e na Argentina mas incluindo o Uruguai e o Paraguai mas aí qual é o grande drama o Mercosul surgiu com a ideia de defender os países membros da crise mundial buscar uma forma diferente de enfrentar a crise mundial só que no momento em que o Mercosul é criado e aí eu entro na etapa a qual foi analisada pelo Ademar essa última etapa no momento o Mercosul é criado já estava predominando na região a chamada ideologia neoliberal o neoliberalismo que tinha como instrumento o chamado consenso do hóspede que tinha um conjunto de de preceitos tinha dez mandamentos eu vou me pedir a um deles só a questão central do consenso do hóspede neoliberalismo é retirar o Estado e a economia para supostamente o mercado ocupar o lugar por que que eu digo supostamente? porque com a economia monopolizada se você tira o Estado quem entra no lugar não é o chamado mercado não é o livre comércio não é a determinação do preço europeu de procura de produtos mas sim a ação do monopólio se tira o Estado vem do monopólio então na prática o neoliberalismo é apesar do nome ser novo liberalismo na prática é o domínio dos monopólios sobre sobre as economias por bem então se inicia a implantar o Mercosul quando estava predominando na região o neoliberalismo consente o hóspede estava com o governo presidente do Brasil o Fernando Henrique Cardoso que tinha não vou dizer eu não vou dizer não que aí já é complicado mas o do Mene eu vou dizer e o Mene da Argentina o do Fernando Henrique Cardoso é pior do que eu vou falar do Mene o Mene dizia que queria ter relações carnais com os Estados Unidos relações carnais todos não sabem o significado simbólico disso aí o do Fernando Henrique era pior do que isso que eu não vou citar porque aí tem não dá pra falar aqui e a CEPAL que havia propunhado a industrialização com base na ação do Estado no que acontece o nível e havia propunhado a criação de processos de integração que protegesse a economia regional da ação das transnacionais da profissão que vivessem fora a CEPAL se adaptou a esse modelo e propôs um novo modelo de integração que ela chamou de regionalismo aberto então cada país abriu suas economias falei que um dos pontos centrais do Conselho de Washington exatamente ao tirar o Estado da economia é realizar a chamada abertura comercial o que é abertura comercial? é praticar o livre comércio reduzir as tarifas de importação eliminar o protecionismo e tornar mais barata a produção interna e externa dentro dos países se fez simultaneamente com a redução da tarifa de importação na região inteira se adotaram as valorizações das respectivas moedas quando você valoriza a sua moeda de um lado está tornando mais barato dentro do país a produção estrangeira e por outro lado mais cara fora do país a produção local olha se se você está tornando mais barato pela via da valorização da moeda o produto estrangeiro dentro além disso você ainda diminui as tarifas de importação há uma enxurrada há uma invasão de produção externa dentro dos países da região então o que ocorre aí? ocorre começa a ocorrer um processo que se passou a chamar de desindustrialização a indústria local a indústria instalada nos respectivos países da América Latina começou a ser destruída em alguns países chegou literalmente a ser destruída de um lado pela entrada maciça de produtos estrangeiros mais baratos por outro lado pela dificuldade de você manter as exportações industriais considerando a valorização da moeda tornava os produtos mais caros mais caros lá fora bem a desindustrialização levou a chamada reprimarização da economia conforme o Ademarco ocorreu ou seja cada vez mais economias como a economia brasileira que já tinha um peso muito grande já na sua pauta exportadora como com produtos industriais cada vez mais foi diminuindo o peso da pauta industrial na parte exportadora e aumentando o peso da produção da produção primária bem aí sempre os economistas estão parindo em tese nova estão sempre criando em tese nova eu não vou falar eu sou economista há mais de 40 anos mas bem quando eu falo mais de economista não vou falar hoje porque eu quero estimular os estudantes a serem economistas pois eu também não vou falar mais de economista hoje mas alguns economistas começaram a dizer assim ah tá bom a situação tá boa porque apesar da reprimarização da pauta apesar de se voltar a exportar produtos primários ao invés de produtos industriais apesar disso os preços estão bons então desapareceu aquilo que a CEPAL dizia que era até a deterioração dos termos de intercâmbio até a deterioração dos termos de droga agora não agora quem está ganhando é a melhor gratidão que está exportando para o preço que fica cada vez mais alto e tal bem isso de fato tem ocorrido durante o período curto já começou a ter problema o que eu dizia desde o começo isso já ocorreu no passado várias vezes ocorreu por exemplo segunda metade dos anos 60 até o começo dos anos 70 a melhoria dos termos de troca mas foi só subir ao topo para depois ter um grande tombo um tombo violento dali em diante é evidente que se você exporta produtos primários você não tem condição de competir com os exportadores sobretudo os grandes monopólios do mundo exportadores de produtos industriais então a tendência em algum momento pode até mais ter uma certa melhor no longo prazo isso não se dá eu vou na direção de encerrar que a camada já está aqui eu vou na direção de encerrar colocando o seguinte eu não diria como também o Ademar eu tenho a mesma colocação para o Ademar sobre isso eu não diria que essa reprimarização e essa desindustrialização é algo irreversível é algo inevitável é o que tem ocorrido no entanto mais uma vez se recoloca um caminho alternativo e só tem uma maneira de você romper com essa divisão internacional do trabalho nociva aos interesses da região que é a integração que é a integração regional que se você integra a região o Ademar demonstrou alguns dados de como favorece a produção industrial que é a região que mais compra a população industrial da própria região então a integração favorece o processo de desenvolvimento ela permite conforme disse o Rui Mauro Marino no primeiro livro dele escrito em língua portuguesa permite você diminuir a superforação da força de trabalho permite melhorar a distribuição de renda se você realiza uma integração real já existem elementos dessa integração real elementos políticos e elementos econômicos elementos econômicos e sociais existem na ALBA a Aliança Aliança Bolivariana dos povos da nossa América tem vários elementos já de um novo padrão de integração que permite você realizar a cooperação no lugar da competição se você integra pela via da competição que é a integração comercial você destrói o mais fraco e o mais forte se você integra pela via da cooperação pela via da parceria pela via da integração produtiva da complementaridade e você vai fortalecer o conjunto dos fracos e juntos se tornam que se tornam portas o acordo da da UNASUR que não é ainda diretamente um bloco regional do ponto de vista econômico tem muita definição política mas o objetivo da UNASUR é fazer algo nessa direção também vou concluir para concluir então eu acho que tem esse processo de integração em curso mas tem alguns grandes desafios a serem colocados a serem enfrentados para poder essa integração efetivamente cumprir o papel de desenvolvimento do conjunto da região primeiro desafio deixar de ser uma integração veramente comercial como é o Mercosul e passar a ser integração produtiva baseada na cooperação segundo desafio deixar de ser uma integração que favorece sobretudo as grandes empresas instaladas no Brasil como é o Mercosul para ser uma integração que beneficie o conjunto da região terceiro para essa integração efetivamente se realizar não pode se dar nos marcos da dependência externa se você é a integração da dependência externa vai favorecer sobretudo as transnacionais que se instalam na região é o chamado acordo automotivo que existe entre o Brasil e a Argentina que favorece basicamente as grandes montadoras ao invés de favorecer as empresas da região estatal e privada uma integração que beneficie os povos que é efetivamente se a gente vai na situação da ALBA por exemplo os acordos concretamente são acordos que resolvem o problema da saúde o problema da educação da alfabetização ou seja que gera emprego são acordos que efetivamente melhoram a nossa linha dos povos e por outro um grande desafio na questão cultural a integração ela tem um lado ela tem um lado econômico tem um lado político tem um lado social tem um lado cultural e no lado cultural a grande questão que está colocada a meu ver de um lado emancipar as nossas consciências de todos nós latino-americanos da ideia colonial se descolonizar nossas mentes descolonizar nossas mentes e ao mesmo tempo praticar a interculturalidade praticar o respeito às várias culturas nacionais locais etc que isso está sendo ameaçado eu estou vendo eu estou andando pela minha classe inteira estou vendo o que a Rede Globo está fazendo aquilo que a Rede Globo fez no Brasil foi converter o idioma dela no idioma português ainda hoje eu falo não falo igual a Rede Globo eu falo lá igual a minha terra lá surupira mas a tendência a tendência é que cada um todo mundo está uniformizando o que a Rede Globo faz ela está fazendo isso na 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 latina está fazendo isso no Paraguá de maneira muito evidente na Bolívia inclusive a Luisa minha companheira que é portuguesa está dizendo que até Portugal que foi nossa metrópole está virando colônia da Rede Globo a partir do seu da 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 então concluindo a saída passa pela integração mas não a integração que ela vence tanto não a integração baseada na competição que fortalece os mais fortes e os mais fortes mas é uma integração diferente baseada na cooperação que permita melhorar as condições dos pobres então era isso muito obrigado eu espero que com isso a gente vença aquela forma de divisão do trabalho que está colocado é que a reprimarização da economia então obrigado antes de responder as questões a professora Luísa que está aqui na minha frente já me cobrou eu não não anuncie ainda que é o seguinte a teoria da dependência e os estudos do Rui Mauro Marino vem sendo cada vez mais na América Latina debatido discutido depois de anos de mais de 20 anos em que não se discutia e começaram a se criar grupos de teoria da dependência para estudar isso em várias partes do Brasil e da América Latina aqui mesmo em Santa Catarina tem um e ela que tem esse papel importante de estudar a questão da dependência eu eu vou passar para vocês o blog e o facebook do grupo teoria da dependência que é coadrado pela professora Luisa que está presente em 3 lugares o Nila Porto Nugaçu Mato Bruto Sul e São Paulo o blog www teoria da dependência blog esporte ponto ponto teoria da dependência é dependente então www teoria da dependência blog esporte ponto ponto e o facebook teoria da dependência certo vocês podem acessar lá tem muito material muita informação sobre isso entrando nas questões industrialização eu acho o seguinte para retomar o processo de industrialização brasileira tem que ter um programa de industrialização tem que ter um programa e o programa tem que ter o mesmo meio e fim tem que saber quais são os setores que se vai simular tem que saber quais são os recursos quais são os instrumentos que instrumentos se utilizam que papel o estado vai ter está mais do que evidente na história universal do processo de industrialização que sempre a industrialização dos vários países desde os primeiros talvez com exceção da Inglaterra mas a partir dos outros o estado tem um papel decisivo na alavancagem do processo de industrialização e aí a taxa de câmbio é um dos instrumentos está mais do que evidente que a taxa de câmbio atual nem de longe corresponde à realidade da economia do país nem de longe ela já chegou a ser 3,53 em dezembro de 2002 depois baixou chegou até 1,50 e pouco em termos nominais e houve inflação no período inflação do real maior que é do dólar então a taxa de câmbio está inteiramente fora da realidade e o resultado é medível é medível é medível é registro de expressão medível mensurável o resultado é mensurável o Brasil era super habitável era super habitável em produtos industriais e passou a ser medicitário muitas indústrias foram fechadas porque não conseguiram competir com a entrada de produto de fora então é claro que tem que adequar a taxa isso significa que vai de maneira atrapalhada desvalorizar a moeda não de maneira atrapalhada tem que ser de maneira organizada tem que ir medindo cada passo se desvaloriza um pouco mede a consequência porque tem também um chamado efeito a infração etc o negócio que não está fora da taxa de campo tem que desvalorizar mas dentro de um problema mais geral para salvar o imposto que ainda temos e garantir a tomada de estabilização e elas são a primeira parte da integração e se o Mercosul foi um fracasso eu estou de acordo com a padrão o Mercosul não foi um fracasso não é um fracasso de um lado como bloco comercial ele produzia seus efeitos qual o problema dele não é que ele foi um fracasso ele tem um problema real que ele como bloco comercial favorece principalmente as grandes empresas instaladas no Brasil o Brasil é superavitário exporta produtos industriais e importa produtos primários consequentemente estabelece ao nível regional a divisão regional do trabalho que beneficia as grandes empresas instaladas no país então isso existe agora ao mesmo tempo que isso existe tem um outro lado o Mercosul foi o principal instrumento utilizado para acabar com a Alca para enterrar a Alca foi exatamente a unificação de quatro governos todo o Mercosul mais o governo da Venezuela esses cinco que conseguiram enterrar a Alca que era na verdade a indexação não era um processo de integração era a indexação da América Latina e da economia dos Estados Unidos então tem o lado positivo e o lado negativo eu acho que qual o primeiro passo? tem vários primeiros passos estou de acordo com o Mercosul a questão tem que ter o lado cultural ou seja criar uma cultura da integração a questão da integração é muito importante para ficar a cargo apenas dos governos e dos empresários tem que estar a cargo dos povos também e já se vem criando em várias instâncias de integração articulações dos chamados dos bens sociais o próprio Mercosul tem a culpa social do Mercosul que discute como mudar essa lógica do Mercosul de ser a lógica de trabalhamento comercial para ser uma outra lógica e eu acho que está ocorrendo um processo muito importante que pode ser esse passo que foi perguntado que é a entrada da Venezuela e vai entrar Bolívia e Equador o Mercosul porque ele a Venezuela tem uma outra lógica de integração que está presente na aula que é a integração pela cooperação e não só pela competição vamos montar ações conjuntas está colocada na lógica da aula e essa lógica já foi cobrada quando se criou o ONASUR terminou sendo alterada a conta do ONASUR já estava elaborada que essa lógica de colocar a cooperação no centro foi cobrada na época pelo ONASUR então tem que mudar a lógica e a lógica é pecar pela cooperação e para isso tem que cada vez mais deixar de ser uma mesma articulação do governo e de empresário vai ser a articulação também dos povos que interessa aos povos reais o objetivo da América Latina interessa o processo de integração a questão de como projetar o Brasil na América Latina se ele invisibiliza 50% da população que basicamente é a população negra a companhia tem plena razão eu falei que na América Latina em função da transferência de valor para fora existe a super exploração da força de trabalho isso existe no geral mas o trabalhador negro é mais super exploração do que o trabalhador branco ele ganha menos do que o trabalhador branco a mesma função e a trabalhadora negra ainda ganha menos do que o trabalhador negro essa é a dimensão decisiva de como se dá o processo de super exploração na economia dependente que vem historicamente e atado e que se aprofunde em algum momento quando o Marini escreveu esse livro dele dependência e integração na América Latina que é o primeiro livro que ele escreveu em língua portuguesa apesar de ser brasileiro o livro dele não era traduzido para o Brasil na época da ditadura ele diz claramente que a integração é um instrumento importante para diminuir a super exploração da força de trabalho e melhorar a instituição de renda então a integração ela pode ser um instrumento no sentido de resolver de enfrentar não necessariamente resolver de enfrentar problemas históricos sociais culturais que a América Latina tem então o Brasil pode aspirar tem toda a discussão sobre qual é o papel do Brasil isso é para concluir eu vou colocar minha opinião sobre isso tem várias formas de participar de um processo de integração um uma forma é ter um país hegemônico o que é hegemonia segundo grano hegemonia é quando você domina mas os dominados aceitam a dominação isso é hegemonia então isso não nos interessa não nos interessa se o Brasil ocupa esse papel de domínio sobre a região ainda que possa haver aceitação que as vezes há aceitação há consciência do dominado existe uma outra uma outra forma que é a liderança qualquer processo de integração é importante que tenha uma liderança sem domínio a liderança significa que que você vai realizar uma ação que vai favorecer a todos isso é fácil não é extremamente difícil fazer isso exercer uma liderança que favoreça a todos porque é muito difícil porque nós estamos na economia que é a economia capitalista independente tem um objetivo novo consequentemente gera desigualdade sua natureza a lógica da economia capitalista é crescer setores mais do que outros áreas mais do que outros países mais do que outros então é a lógica da desigualdade então como na economia capitalista realizar um processo de liderança que efetivamente se baseia na cooperação é muito difícil mas isso significa que tem que haver um processo de transformação real das nações das economias para poder buscar e concentrar cada vez mais na cooperação e não na competição era isso muito obrigado Obrigada.